Eu despedi o meu patrão Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Ele roubava o que eu mais valia E eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazio Eu despedi o meu patrão Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Ele roubava o que eu mais valia E eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazio Eu despedi o meu patrão Eu despedi o meu padrão desde o meu primeiro emprego Pago pelo meu sossego Eu despedi o meu padrão desde o meu primeiro emprego Pago, pago, pago pelo meu sossego Ele me roubava o que eu mais valia E eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar nem pela vida Mas aqui eu despedi o meu padrão Eu despedi o meu padrão desde o meu primeiro emprego Eu despedi o meu padrão desde o meu primeiro emprego Ele me roubava o que eu mais valia E eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar nem pela vida Mas aqui eu despedi o meu padrão Não acreditei no primeiro mundo Não acreditei no primeiro mundo Só acreditei no seu próprio mundo Só acredite no seu próprio mundo Seu próprio mundo é verdadeiro Seu próprio mundo é verdadeiro Primeiro mundo Não acreditei no meu primeiro emprego Seu próprio mundo é verdadeiro Seu próprio mundo é verdadeiro Primeiro mundo Mande embora Mande embora O seu patrão Seu patrão Mande embora Seu patrão Seu patrão Ele não pode pagar o preço de calha tua pobre vida, meu Meu irmão Ele não pode pagar o preço de calha tua pobre vida, meu Meu irmão Esse mundo é mais rico, o que mais rapa? Tem onde agarrar, ligeiro trepa, tem menos falar bode, mas em trepa Se o dinheiro tiver, bode ser papa Eu sou meu primeiro emprego, pago pelo meu sossego, despedir meu patrão Eu sou meu primeiro emprego, pago pelo meu sossego, despedir meu patrão Eu sou meu primeiro emprego, pago pelo meu sossego, despedir meu patrão Eu sou meu primeiro emprego, eu despedir meu patrão Eu despedir meu patrão Eu despedir meu patrão Eu despedir meu patrão Eu despedi o meu patrão